A apresentação sobre o tema em pesquisa de campo, as dificuldades no início do trabalho. Bom, no início do trabalho encontramos algumas dificuldades que a gente não imaginava encontrar quando se trata do tema acessibilidade. O que é acessibilidade, deveríamos falar primeiro? É a empregabilidade do deficiente no mercado de trabalho. Por que a gente achou que a gente não ia encontrar tantas dificuldades do que a gente encontrou? É por ser um tema que uma empresa que faz uma política de acessibilidade tem uma visão perante a sociedade. A sociedade passa a ver essa empresa como uma instituição comprometida com a responsabilidade social. Por que eles agem dessa maneira? Em que o receio tão grande divulgado por políticas? A principal resposta para isso está no receio de que essas empresas, inclusive a maioria delas não faz, é o cumprimento total da política instaurada pela lei de cotas, ou uma falha nesse cumprimento. Por exemplo, empregadores que contratam deficientes só para cumprir as cotas, mas apenas como um tapa-buraco, chegam até a falar com os deficientes que não precisam vir trabalhar hoje, não precisam cumprir a sua carga horária de trabalho, além de uma remuneração bem abaixo do nível do mercado. Pode passar? Começando, o tema de acessibilidade tem muito estudado com a criação da lei de cotas. Ela foi criada em 1991, mas ela já vinha assim, desde 1988. Ela teve, em 1991, ela era muito estudada, só no segundo mandato do governo FHC, que aconteceu um decreto, que ela começou a ter maior importância. Daí, em 2001, 2002, 2003, após a decisão, começaram as primeiras multas. Mas hoje em dia as multas podem ser muito, são muito alteradas. Tem algumas empresas que acabam sendo isentas de multas, outras, por exemplo, em Santa Catarina, acabou tendo que, tinha uma multa de R$ 50 mil para pagar, acabou pagando um investimento para a preparação de trabalhadores com deficiência. E também teve uma multa em Minas Gerais que aconteceu o seguinte, que cobraram R$ 2 mil por funcionário não deficiente após o estabelecimento da lei de cotas, e R$ 2 mil pela falta de algum funcionário deficiente. E também teve R$ 20 mil de danos morais. Acabaram pagando uma multa por não cumprimento da flora. A multa pode ser estabelecida a partir de 5 níveis. Quando a empresa tem mais de 100 funcionários, ela tem de 100 a 200 empregados, tem que contratar cerca de 2%. De 201 a 500, tem que contratar cerca de 3%. E de 501 a 1.000, 4%. E daí, de mil em diante, ela tem que contratar cerca de 5%. Bom, vou falar agora o que é considerado uma pessoa ser deficiente. Uma pessoa deficiente é aquela que possui uma deficiência considerada grave, e que por essa deficiência, ela não possui ser uma atividade considerada normal nos padrões humanos. E uma pessoa não deficiente é aquela pessoa que pode ter uma deficiência considerada leve, mas que mesmo com essa deficiência leve, ela ainda consiga exercer uma atividade considerada normal. E isso é o critério estabelecido para a inclusão na lei, na lei de quadras. Então, por exemplo, se eu fosse professora, como eu sou, mas se eu não tivesse braço, eu não seria considerada como deficiente. Eu posso usar... Isso não é um critério muito subjetivo, né? Isso tudo, né? Isso é muito difícil. É como você ir lá, eu não tenho um dedo de uma mão, eu vou lá no INSS buscar meu benefício por invalidez. É um negócio que é, tipo, um subjulgamento das passagens. Beleza. Continua, então. Eu vou falar os dados sobre os deficientes no Brasil. No Brasil existem 16 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Seja uma coisa mais grave ou menor. 9 milhões dessas pessoas possuem condição de trabalho. E apenas 1 milhão está no mercado, o que é de cerca de 8 milhões de pessoas capacitadas não se encontram no mercado. A gente acabou indo para a ACB e tivemos uma reunião com o dirigente do PTE, que é o programa que faz um treinamento com os deficientes e entrarem nas empresas. E a gente perguntou para ele por que disso, né? Por que 8 milhões de pessoas não estão contratadas? Ele me falou o seguinte, é uma questão cultural mesmo. Como tinham civilizações antigas que não contratam, por exemplo, os gregos, que quando um bebê nascia sem um braço, sem uma perna, eles matavam, acaba se criando uma ideia dos deficientes, que eles são menos capazes, com menos e menor condições de estar fazendo determinado trabalho. Quando o deficiente é contratado, ele acaba fazendo atividades para buraco mesmo, de menor custo, com baixa imuneração. O que mais tem deficiente pregado é, no caso, de call center e telemagem. E os correios. É, os correios. Quando contratam um deficiente, eles preferem, por exemplo, os cadeirantes, que eles consideram que os cadeirantes só não têm... Por exemplo, deficientes mentais sofrem demais com isso, porque são as que mais sofrem preconceito de serem considerados inválidos para fazer determinado trabalho. Teve uma mulher que eu tive uma entrevista, que ela era formada no exterior, tinha duas faculdades, uma no exterior e uma no Brasil, e escreveu um livro, mas ela era deficiente mental, e ela nunca conseguiu trabalhar na vida, e as desculpas que davam para ela é que ela era muito qualificada, ou por causa da imagem dela. Quer dizer, nunca conseguiu trabalhar. Tinha um mestrado e um doutorado aí. Isso foi. Bom, a gente vai passar um vídeo para vocês agora, sobre a Serasa, que foi uma empresa que escolheu para fazer a pesquisa. Serasa, o maior pinhão de crédito do mundo fora dos Estados Unidos. Uma empresa líder na América Latina em pesquisas, análises e informações para decisões e apoio a negócios. O mais completo portfólio de produtos, soluções e serviços para a gestão de risco, abrangendo todas as etapas do ciclo de crédito para consultores e empresas. A Serasa conta com mais de 400 mil clientes diretos e indiretos no Brasil e apoia diariamente mais de 4 milhões de negócios. Todos esses números posicionam a Serasa como um parceiro comercial estratégico de grandes congomerados brasileiros e multinacionais dos mais diversos segmentos. A Serasa está presente em cada campo do Brasil por dentro de uma eficiente rede de agências que, somada à dedicação de uma equipe de profissionais altamente treinada e capacitada, contribuíram para que a empresa alcançasse o mais alto grau de confiabilidade em gestão de informações. e que a empresa alcançasse o mais alto grau de confiabilidade em gestão de serviços. Graças! Que vocês abriam as suas portas que queriam pesquisar sobre um tema tão específico nessa cenário. estávamos de frente com um dos principais problemas que sofre o deficiente no Brasil falta alguém, uma empresa que dê a oportunidade, o primeiro passo para ele conseguir se dedicar a uma profissão e se estabelecer como um profissional normal que ele é, ele é um ser humano até que encontramos a Serasa, que nos abriu as portas com uma prontidão tremenda quando falam sobre a acessibilidade e ela não é só essa empresa que todo mundo comumente relaciona até a gente antes de realizar o trabalho é que aquela empresa que divulga quem está com o nome sujo na praça ela faz muito mais do que somente isso Vou falar um pouquinho da empresa Serasa, ela foi ela nasceu em 1968 com uma relação conjunta e...